Com quantos anos você deve começar a sua preparação para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército? Eu tenho recebido com grande frequência essa pergunta e tenho percebido, né, fico muito feliz com isso, que cada vez mais jovens, bem jovens mesmo, ali com 11, 12, 13, 14 anos de idade, estão acompanhando aqui o canal, se você é um deles, coloca aqui nos comentários, estão interessados em ingressar na SpaceX, fico muito feliz com isso, o exército tem a ganhar, a sociedade tem a ganhar, você tem a ganhar, porque você está começando a sua preparação desde cedo, e muitos perguntam isso, né, quando que eu devo começar a minha preparação para a SpaceX? E a resposta, sendo bem direto com você, é o seguinte, eu recomendo que, primeiro, tá, até você ingressar no ensino médio, você se preocupe em ser um bom aluno, ser um bom cidadão e ser um bom filho, tá, então, se você se preocupar com esses três tópicos, estudar bem, ser um bom aluno no colégio, tirar boas notas, eu estou falando do ensino fundamental, tá, você ainda não chegou no ensino médio, então, nesse período, até chegar no ensino médio, se dedica no seu colégio, tirar notas boas, em utilizar os conhecimentos dos professores, tirar suas dúvidas, fazer as atividades, tá, criar bons hábitos, começa a ler, começa a praticar atividade física, eu recomendo que você faça natação desde cedo, tá, até para você não ter tanto impacto aí nas suas articulações, vai favorecer seu crescimento, então, durante essa primeira etapa da sua vida, é isso que você tem que fazer, seja um bom filho, ajude em casa, seja um bom cidadão, isso que você tem que fazer até você ingressar no ensino médio, e aí, qual que seria o momento ideal, na minha opinião, para você começar a estudar diretamente para a SPCEX? Seria quando você ingressa no ensino médio, inclusive, no Elite View, a gente tem o Carreiras Militares 1 e o Carreiras Militares 2, que são cursos voltados para o cara que está no primeiro ano, para o cara que está no segundo ano, e quer já iniciar a sua preparação para chegar no terceiro ano, já fazendo concursos militares, como o concurso da SPCEX, porque, se você não sabe, você pode fazer a prova da SPCEX já no seu terceiro ano. Então, por isso que eu falo, começando a sua preparação no primeiro ano, vai ser muito bizu, porque quando você chegar no terceiro ano, você já vai ter três anos de preparação, e você vai poder se preparar com muito mais calma, você não vai precisar ficar correndo, você vai ter tempo para construir a sua base, porque, imagina, eu vou construir uma casa, só que eu tenho, para fazer essa casa, eu tenho uma semana para fazer a base dela, de outro modo, em outra situação, eu vou fazer uma casa e eu tenho um ano para fazer a base dessa casa. Qual a base que vai ficar melhor? É lógico que é a base que eu tenho mais tempo para fazer. Então, quando você tem mais tempo para estudar, você vai ter muito menos vícios na sua preparação, você vai conseguir estudar de uma forma muito mais tranquila e eficiente, porque você sabe que você tem mais tempo. Agora, cuidado para não ficar procrastinando, porque você tem tempo demais e acaba procrastinando, perdendo tempo com besteira. Mas aí eu acho que, iniciando, o seu ensino médio é o momento ideal para você começar a sua preparação para o concurso da SPCEX. Aí muitos perguntam também o seguinte, Tenente, eu já sei que eu quero fazer a SPCEX. É o caso, por exemplo, ingressar no curso do Elite 1000 já no primeiro ano do ensino médio? É o caso, tá? Não tem problema algum. Você pode ingressar, mesmo porque você vai ter dois anos de acesso no nosso curso, você ingressa, estuda o primeiro, o segundo ano, depois você renova o seu curso para você estudar por mais tempo e você vai chegar no terceiro ano já bem preparado, com uma base bem sólida e bem formada, com uma tranquilidade muito maior do que aquele cara que de repente já está, como eu, terminou o ensino médio e vai começar a se preparar. Então, use o tempo a seu favor. Beleza? Então, é isso. Bisua aqui para você. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Tranquilidade? Fé na missão, fica com Deus, fala para mim o que você achou desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.